Ei, 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 menina gostei, só o rei Depois daquela noite que nos entregamos Eu me apaixonei, eu me apaixonei Ei, 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 seu peito está me enlouquecendo Tô só somente triste, me tirei frio No amanhecer, amanhecer Daqui de amor eu te exterri Vim sem mar e me lembrei Falou de peço de com que eu sei Hoje menina gostei, eu me apaixonei Hoje pensamos e me perguntei Se o nosso amor pode ser tão nada De quanto em alma me empreendeu Menina, eu me apaixonei Ei, 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 menina gostei, só o rei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei, eu me apaixonei Ei, 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 seu peito está me enlouquecendo Tô só somente triste, me tirei frio No amanhecer, no qual vai acontecer E aí, ei, 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 seu peito está me enlouquecendo Me apaixonei, eu me apaixonei E aí